No piso de farinha de trigo. Ok. Agora vamos mexer. Tá? Três ovos. Vou colocar os três ovos aqui agora também, ó. Duas colheres de manteiga. Vamos pra duas colheres de manteiga. Tá difícil de sair aqui essa manteiga, hein? Acho que a manteiga é diferente. Então eu tô misturando agora o ingrediente. Para que eu vou selvar ele aqui, tá? Pra deixar ele bem bonito. Colocar na pia aqui e começar a amassar aí pra você ver como é que ele fica. Ok? Então vamos dar uma pausa no vídeo. Pra não ficar muito bom. Tô amassando aqui a massa, ó. Pra fazer o nosso delicioso pão. Minha mão foi lavada, tá? Minha mão tá bem lavadinha. Até que eu vou pegar a farinha lá agora. Então minha mão tá bem lavadinha. Pode pausar. Pausa que eu vou pegar a farinha. Tô servando pra dar o ponto aqui, ó. Pra depois colocar a massa pra crescer. Aí cortar o pão. Fazer o pão, os pão, né? Normal e colocar no forno pra assar. Depois vamos ver como é que vai ficar, né? Primeira vez que eu tô fazendo um pão caseiro. Olha aí, gente. Não é fácil não, viu? A gente fazia um... Tem que amassar o negócio bem amassado mesmo aqui, ó. Com vontade, hein? E gruda na mão, ó. Pró? Tá bom. Pausa aí. Agora eu vou colocar ela aqui, ó. Dentro da bacia pra ela crescer. Pra crescer aqui, né? Pra ela vai crescer a massa. Depois fazer o pão. Depois que o pão estiver feito. Se não der nesse vídeo, eu faço outro vídeo. Porque não vai ficar muito longo, tá bom? Eu mostro pra vocês o pão pronto. Obrigado. Uma boa noite a todos. Pronto. Terminei, gente. Agora a massa tá crescendo, né? E vocês querem assistir o final desse vídeo. Assista o próximo vídeo. Que aí vai estar o pão prontinho, tá bom? Porque senão fica muito longo o vídeo. E aí, gente.